Larissa foi convidada pra uma socialzinha entre amigos, eu não sei o que vestir, eu não sei como lidar, eu não conheço ninguém, o que que eu faço? Larissa, eu tô no meu primeiro encontro, eu tô indo no primeiro encontro, tô indo conhecer o sogro com a sogra, o que que eu faço nisso tudo? Gente, tudo isso envolve etiqueta social, se você pega o jeito assim ó, em uma coisa você vai se dar em todas muito bem, vai dar tudo muito certo. Olá meu amor da minha vida, tudo bem com você, como você tá? Seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vinda ao Lightiqueta, se você ainda não me conhece, meu nome é Larissa Vaz, esse aqui é o Lightiqueta, o canal Lightiqueta, onde eu falo um pouco sobre etiqueta social, etiqueta mesa, tudo sobre mesa posta e essas coisas que eu amo falar, que faz parte do nosso dia a dia. Já vou falar pra você, para agora, desce aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo, porque é muito importante pro crescimento do canal, e também se inscreva se você ainda não é inscrita. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre etiqueta social, Larissa, você ama falar sobre etiqueta social, você só fala disso, gente, é verdade, eu amo falar sobre etiqueta social, é um assunto que eu adoro falar, que eu me sinto muito bem, porque eu acho que tudo na nossa vida é etiqueta social. A etiqueta serve simplesmente pelo fato de melhorar a relação das pessoas, deixar o convívio social muito melhor, o convívio com as outras pessoas muito melhor, e por isso que eu amo tanto falar sobre esse assunto. Larissa foi convidada pra uma socialzinha entre amigos, eu não sei o que vestir, eu não sei como lidar, eu não conheço ninguém, o que eu faço? Larissa, eu tô no meu primeiro encontro, eu tô indo no primeiro encontro, tô indo conhecer o sogro com a sogra, o que eu faço nisso tudo? Gente, tudo isso envolve etiqueta social, se você pega o jeito assim ó, em uma coisa você vai se dar em todas muito bem, vai dar tudo muito certo. Vamos então falar de etiqueta social, porque hoje eu vou te passar 5 dicas pra você arrasar em todos os lugares que você for, pra você ser uma mulher maravilhosa, elegante, e você ter um intestino muito mais elevado, uma autoconfiança muito maior, que eu sei que vai te ajudar. Vamos aqui com as 5 dicas, vou te dar uma dica bônus? Deixa eu ver. Vou, claro que vou, eu sempre tenho uma dica bônus pra você, porque eu queria falar até não para mais, ainda que eu me seguro aqui nas 5 dicas. Mas vamos lá então, vamos começar. Isso aqui vai servir pra sua vida pessoal, pra sua vida profissional também, tá? Primeiro dia no emprego novo, trabalho novo, tá prestando serviço pra alguém, tudo isso funciona. Primeira dica que eu vou te passar, cumprimente as pessoas com um sorriso no rosto, olhando no olho aqui ó, diretamente no olho da pessoa. Larissa, como assim ó, nesse momento eu tô aqui ó, olhando pra você, não tô olhando pro outro lado, não tô olhando pra baixo, não tô olhando pra cima, tô olhando diretamente pra você, e é assim que você trata as pessoas também quando você chega nos lugares. Isso, essa conexão, essa coisa de olhar no olho da pessoa, demonstra, acabei de perceber que a luz tá apagada, eu te acendei a luz. Ai, muito melhor, o sol foi embora. Continuando, esse olhar no olho da pessoa demonstra que você tá primeiramente interessada naquilo que a pessoa tá falando, é realmente interesse no que a pessoa está falando, isso demonstra uma autoconfiança muito grande, isso é ótimo. O que também faz com que as pessoas, muitas vezes, acreditem mais naquilo que você está falando. Então, no primeiro trabalho, no primeiro encontro, é muito importante realmente esse contato, porque assim a pessoa vai acreditar em tudo que você tá falando, mas seja sincera, tá, fale somente a verdade, nada mais que a verdade, que vai dar tudo certo. Segunda dica pra você, primeiro encontro, socialzinha com amigos, gente do trabalho que você ainda não conhece, primeiro dia de um trabalho novo, prestando serviço pra alguém, todas essas coisas, conhecendo a sogra, conhecendo o sogro, e assim vai. Demonstre interesse naquilo que a pessoa tá falando. Larissa, como assim? A pessoa tá contando que ela foi no supermercado ontem e não tava achando o arroz que ela queria. Demonstre interesse no arroz que ela foi comprar e não tinha. Larissa, mas é uma coisa simples, demonstre interesse naquilo. Se ela tá contando, é importante pra ela. Ai, mas qual marca de arroz você costuma comprar? E você não achou? E gente, e vai, vai puxando um assunto aqui, demonstre interesse, seja qual for o assunto. Porque assim, gente, tem coisa mais gostosa do que você contar alguma coisa pra alguém e a pessoa se mostrar interessada? Eu adoro. Então faça isso também, seja recíproco, demonstre interesse, cuide olho no olho ali, e assim, você vai perguntando, vai desenrolando uma conversa, é até legal, principalmente se você ainda não conhece as pessoas. Porque assim, é uma ótima oportunidade pra não ficar aquele climão ali, né, aquele silêncio total. Então assim, você já vai puxando um assunto de forma delicada, claro, você não vai ficar fazendo perguntas muito pessoais pra pessoa, mais perguntas que tem a ver com aquele tema ali, que tem a ver com o que a pessoa vai falando, e assim, ela vai te adorar, assim, logo de cara. Terceira dica, agora eu vou chegar com puxão na orelha. Não é tudo assim, mil maravilhas. Não, é mil maravilhas sim. Mas calma, vamos lá. Tem uma frase que eu escutei uma vez, e eu tô levando essa frase pra minha vida, que é Se você precisa dizer pra mostrar que é, então você não é. Gente, essa frase, assim, ó, ela me deu um puxão na orelha, assim, de uma certa maneira, que... Ó os passarinhos aqui, ó, participando. Gente, aqui, não sei o que acontece no lugar onde eu moro, é engraçado que eu moro no meio da cidade. Bem no meio da cidade mesmo, é bem momentado, mas tem tanto passarinho, que às vezes eu não consigo gravar, porque os passarinhos não estão dando paz, assim, ó. Às vezes pegam um bando de passarinhos, assim, ó, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar. Gente, essa frase, ela me deu um puxão de orelha, eu consegui entender muito bem, e isso fez toda a diferença na minha vida. Eu quero passar isso pra você também. Por quê? Você não precisa ficar falando quem você é, o que você é, o que você faz, as coisas que você tem, você não precisa falar. As pessoas vão perceber. Agora, se elas não perceberem, é porque você não tá fazendo direito. Você não precisa chegar pra alguém e falar, oi, tudo bem? Olha, eu sou elegante, tá? Olha, eu sou uma mulher elegante, eu sou uma mulher fina, eu sou uma mulher educada. Por quê? Você não precisa falar isso pra ninguém. Porque se você for uma pessoa educada, as pessoas já vão saber que você é educada. Você não precisa ficar falando isso pra outras pessoas. E eu tô, por que que eu tô falando isso, assim, ó, mais pra vocês? Porque você já teve, em algum momento, conversou com alguma pessoa, que ela fica, então, porque eu faço isso, 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 porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou a melhor nisso, porque... Gente, ninguém gosta de escutar. Querida, se você fosse tão boa assim, eu já saberia de algum outro jeito. Quando você chegasse aqui pra falar comigo, eu já ia saber tudo sobre você. É basicamente isso, tá? Então vamos levar isso pra nossa vida, porque, assim, a gente não fica se achando pras pessoas, a gente não fica mostrando o que a gente é, o que a gente não é. A gente não precisa disso. Se você é aquilo, se você faz seu serviço direito, se você faz seu trabalho direito, você não precisa ficar falando pra ninguém, as pessoas simplesmente já vão notar, já vão perceber. Ai, vamos, próxima dica. Mais um puxãozinho de orelha aqui pra você. Não seja a pessoa que reclama de tudo. Provavelmente você vai falar, já tava aqui a resposta na ponta da língua. Não sou essa pessoa. Eu espero que não, mas vamos lá, vamos começar a perceber. Às vezes eu sou essa pessoa, não sou o tempo inteiro, claro que não, mas às vezes eu tenho deslize. Então é bom eu estar sempre me policiando e entender quais são as reações de uma pessoa que reclama de tudo, o que ela faz e como identificar se eu tô sendo essa pessoa ou não. Por que que eu tô falando isso? Vamos começar a identificar se em algum momento a gente tá se tornando essa pessoa. Porque não é legal. Vamos lá, vamos pensar aqui. Aquela pessoa que vai comer alguma coisa, a comida tá ruim. Vai não sei aonde, aquele negócio tá ruim. A pessoa que atendeu ela tava ruim. Nada tá bom, nada do dia tá bom. Então eu encontrei um jeito que eu consigo identificar se eu tô sendo a pessoa que reclama de tudo ou não. E isso é uma coisa muito fácil, muito prática. Então eu vou falar pra você, faça isso também. É um exercício de 24 horas. Nada difícil, nada complicado, mas ajuda muito a saber se você tá sendo a pessoa que reclama de tudo ou se não. Então, e se por acaso você está sendo a pessoa que reclama de tudo, como já converter nisso? Isso é um exercício super prático que a gente faz, super facinho. Eu vou passar pra você. Durante 24 horas você está proibida de reclamar de qualquer coisa que seja. Você está proibida de reclamar que o arroz ficou sem sal. Coisa simples, coisa básica. Ah, o arroz ficou ruim porque tá sem sal. Não, não pode. Você tá proibida de reclamar. Você tem que somente ver as coisas boas. Quanto mais difícil for o desafio pra você, mais você vai ver que você é uma pessoa que reclama de tudo. Se o desafio for fácil pra você, então tudo bem. Então, na verdade, você não reclama. Mas ainda assim é ótimo. Esse exercício, além de deixar a gente ciente, né, se a gente é uma pessoa que reclama de tudo ou não, além de tudo ainda consegue reverter a situação, fazer a gente parar de reclamar. E ainda por cima ter um dia muito melhor depois. Porque quando a gente para de reclamar das coisas, significa que a gente começa a ver o lado bom das coisas. Porque tudo na nossa vida tem um lado bom. Ou seja, vamos começar a olhar mais o lado bom das coisas e coisas boas vão começar a acontecer pra gente. Gente, isso eu garanto pra vocês. Quanto mais a gente vê o lado bom das coisas, a gente agradece, a gente é grato pelas coisas, mais coisas boas acontecem pra gente. Se a gente só reclama, o que acontece? Esses problemas vão continuar aparecendo. Vamos então pra nossa última dica pra você ser uma pessoa super bem recebida, pra todo mundo gostar de você de maneira geral, tá sempre chamando você pra mais coisas e tudo mais. E claro, você ficar mais confortável com a situação. A nossa última dica aqui, lembrando, não sei que a gente tem uma dicasinha bônus no final, tá? Então segura aí que a gente vai falar tudo aqui pra você. Não fique mexendo no celular enquanto você tá conversando com a pessoa. Ai Larissa, mas eu tenho que trabalhar com o celular, Larissa, mas eu preciso estar sempre aqui respondendo as pessoas, mas é importante. Gente, isso não tem muita desculpa. Eu não tô falando pra vocês que é proibido, que é um erro madoso do céu, mas o que que acontece? Se você tá no celular, se você tá ali mexendo no celular, demonstra pra pessoa que você não tá nem aí pro que ela tá falando. E gente, eu não sei vocês, mas não tem coisa mais chata, eu tenho que ficar mexendo com a dor, né? A dor é que você tá lá conversando com a pessoa e a pessoa aqui assim, ó. Aham, 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 não, entendi. Não, não, pode continuar falando, não, tá prestando atenção, sim. E tá aqui, gente, pelo amor de Deus, não é legal, não é gostoso, quem já passou por isso sabe que é chato, então não faça isso com outras pessoas também. Pronto, vou te passar a dica bônus? Claro que eu vou te passar a dica bônus. Só queria lembrar pra você, se você ainda não curtiu esse vídeo, para agora, deixa aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo e aí, bora, vamos continuar. Dica bônus pra você, pra uma convivência social muito boa, é cuide também da sua aparência. O que significa isso? Cuide do cabelo, evite ir nos lugares, sair nos lugares com o cabelo molhado, pingando, tá? Tente deixar ele mais sequinho, a não ser casos específicos, como por exemplo, tá na praia, tô num banho e tudo mais. Mas, de maneira geral, cuide do cabelo, cuide das unhas, não precisa estar aquela unha sempre feita, sempre pintada de vermelho, não precisa. Mas, pelo menos, com a cutícula tirada, os cantinhos todos lixados, as unhas dos mesmos tamanhos, tá bom? Então, cuidar das unhas, cuidar do cabelo, cuidar da aparência em geral é muito importante. Assim como evitar usar roupa amassada, deixar a roupa sempre passadinha, sempre bonitinha. Assim como também uma boa postura, arrumar os ombros, cuidado ali com o tom de voz. Eu sempre falo isso pra vocês, porque às vezes a gente gosta, né, de falar um pouco mais alto e tudo mais. Mas isso pode, de maneira inconsciente, transmitir que você tá querendo chamar toda a atenção só pra você e não dar atenção pro que as pessoas estão falando. Então, tomar cuidado com o tom de voz, nem tão alto, nem tão baixo, também é muito importante. Eu acho super válido, eu acho que no final dá um resultado muito melhor. E se você fizer tudo isso, meu amor, você vai arrasar no seu primeiro encontro, no seu primeiro dia de trabalho, na sua entrevista de emprego, conhecendo o sogro, conhecendo a sogra, a família toda, em todo lugar que você estiver. Se você pegar essas dicas que eu falei pra você e você levar pra sua vida, vai dar tudo certo em tudo que você quiser. Você pode ter certeza. Pode aumentar muito a sua confiança, a sua autoconfiança, porque você pode, você é capaz e você faz o que você quiser. Você é uma pessoa maravilhosa e merece as melhores coisas desse mundo. Então, claro que a gente já vai se comportar como tal pra gente arrasar aonde a gente for. Meu amor, muito obrigada por estar comigo até aqui e eu espero você no próximo vídeo.